No vídeo de hoje eu venho pedir a sua ajuda Seja bem-vindo ao canal Segredo dos DJs, o canal que te dá as melhores dicas pra você se tornar um DJ de verdade E hoje é um vídeo que foge a normalidade dos nossos vídeos aqui no canal É um vídeo que eu peço a sua ajuda Todo mundo sabe dos problemas que tem acontecido no Rio Grande do Sul Em função da enchente, de todo esse alagamento E como não seria diferente, esse problema afetou um colega nosso Pelo menos que eu tenha conhecimento Um colega nosso DJ foi diretamente afetado por esse problema Eu falo colega nosso, eu não conheço ele pessoalmente Mas essa história chegou até mim através de um outro amigo O DJ Edtronic E eu comecei a acompanhar um pouco mais essa história E conversando também com os amigos sobre essa situação E eu resolvi que seria legal poder fazer alguma coisa aqui Pra tentar ajudar esse amigo Então antes de falar qualquer coisa ou entrar mais a fundo nesse assunto Eu quero que você veja esse vídeo Beleza pessoal, DJ R1 aqui, tá bom? Vou mostrar um pouco que eu e meu sócio Paulo César Silva da Percepção e Luz Perdemos aí com a enchente, tá bom? Se alguma alma aí Que tiver, algum empresário Alguém que tiver bastante Vem que tiver sobrando uma graninha E a gente não quer de graça, tá bom? A gente quer trabalhar e devolver cada centavo Que você ajudou a gente aqui, tá bom? Vou continuar aqui com o vídeo 2, tá? Ajuda a gente aí pessoal A gente só quer a oportunidade de trabalhar de novo A gente não quer de graça A gente vai devolver cada centavo Que você ajudar a gente aí, tá bom? Alguém que tiver bastante Quem tiver pouquinho, fica tranquilo Só quem tiver bastante Que queira investir num DJ aí Que faz a alegria do povo Esse ente DJ não tem festa aí, não esquece Uma caixa alta, ativa De 15 polegadas com drive titânio Uma caixa de grave 18 polegadas ativa Custa uns 2,500 2, 2,5 Cusado Bom pessoal, aqui temos duas caixas ativas Duas ativas da Selenium De 15 polegadas Duas ativas Da SKP De 15 polegadas Cada uma dessas caixas Custa em média de 1,500 reais usada Tá bom? Temos 4 aqui 4 projetores Então aqui temos a Mini Spider Tá bom? Essas duas aqui custam mil reais o par Tá? Aqui são as Super Spider Elas estão todas molhadas Aqui toda embarrada Só virada em barro A Super Spider É uns 3,000 o par As Mini Spider É uns 2,000 o par Tá bom? Beleza? Aqui temos 4 Mini Movin Essas aqui eu não estou lembrado do preço agora Mas eu posso ver depois Tá bom? E aqui temos duas bolinhas malucas Que já está só barro Aqui tá? Três mesas de som Média de... Essa aqui custa uns mil reais E aquelas outras ali Uns 300, 400 cada um Tá bom? Máquina de fumaça duas Canhão de LED Cada um custa uns 120 reais Novo Tenho 10, 20, 30, 38 Canhões de LED Aqui tudo praticamente Sempre estragado já, né? Aqui temos os microfones Do nosso karaokê, pessoal Temos um aqui Dois Três Quatro Cinco microfones Aqui, tá bom? O nosso karaokê Que alegra Tantas pessoas Durante as noites Aí de canoas Em Porto Alegre As caixas Os projetores Mais caixa aqui Mesa de som Os pedestais Máquina de fumaça Os canhões de LED As mini Spiders Depois aqui dentro de casa Temos as ferragens de Q20 Tá muito escuro aqui Tá bom? É um caos isso aqui Não dá nem pra enxergar Desastre aqui dentro Pessoal, não é muito não Pra quem tem bastante Não é muito Mas pra gente Que comprou cada coisinha Dessa daqui Com muito suor Muitas noites Eu trabalhava de noite E de dia Muitos anos Eu trabalhei dia e noite Noite e dia Saia do evento E ia trabalhar Na empresa Ali na Adubos Trevo Agora é Iara Fertilizantes Muitas e muitas noites Eu virei Pra poder comprar isso aqui Eu e meu sócio Paulo César Da Facebook São em Luz Tá bom? Não é muito galera Mais ou menos Os 25 mil Novo né Se for comprar Tudo novo Eu acho que dá Uns 20 a 25 mil reais Tudo aqui tá Então essa é a história Do DJ R1 Ele perdeu Todos os seus equipamentos Tá tudo Alagado Tudo embaixo d'água Teve problemas Com o carro Que ele utiliza também Pra trabalhar Pra levar os equipamentos E a ideia aqui Desse vídeo É a gente Fazer uma corrente do bem E tentar de alguma forma Ajudar O DJ R1 E o sócio dele A conquistarem Novamente O material de trabalho deles E voltar A trabalhar Voltar A fazer os eventos Pelo que eu soube Ele já tem Algumas coisas agendadas Pra serem cumpridas Então Ele precisa Do equipamento Pra poder Fazer As festas Os eventos E cumprir os compromissos E obviamente Ganhar o dinheiro Né galera? Afinal de contas A gente faz isso Por amor Mas Por dinheiro também Porque esse é o nosso trabalho Essa é a nossa profissão E a gente depende Dos equipamentos Como a nossa ferramenta De trabalho Pra poder Trabalhar Fazer os eventos E entregar Aquilo que a gente Fechou com o nosso Contratante Então meu pedido O uso mais Que está em funcionamento Que pode ser aproveitado Você pode também Enviar esse material Lá pro amigo Pro R1 E de alguma forma Contribuir com o retorno Do trabalho Do DJ R1 Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo As informações De contato Do R1 E o que eu peço a você É que Entre em contato Com ele Caso você tenha Realmente o interesse O real interesse Em ajudar Em poder contribuir Com alguma coisa As informações De Pix Também Vão ficar Aqui na descrição Do vídeo Caso você queira Caso você possa Fazer uma doação E se você não puder Fazer uma doação Também Não tem problema Compartilha esse vídeo Pra gente fazer Esse vídeo Chegar ao maior Número de pessoas E dessa forma Automaticamente A ajuda chega Então se você Não tem condições Hoje De fazer uma doação 1, 2, 5, 10 reais Que seja Compartilha o vídeo Que dessa forma Você também Está ajudando Compartilha No grupo De DJs WhatsApp No Facebook Enfim Vamos fazer uma campanha Pra conseguir Ajudar o amigo A se reerguer Voltar a trabalhar Levar o sustento Pra família dele E é lógico Que eu sei Que Assim como O R1 Inúmeras outras famílias Estão necessitando Estão sem seus trabalhos Estão sem suas casas Perderam parentes Enfim Mas se a gente conseguir Mudar a vida A vida de uma pessoa Conversar com ele Tirar suas conclusões Também Caso você queira Conto com a ajuda De vocês Pra gente Dar uma força Pra esse DJ E ele voltar a trabalhar Beleza? Muito obrigado Pela sua presença E a gente se vê No próximo vídeo Aqui do canal Segredo dos DJs Um abraço